Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou responder a quatro perguntas Que é um desafio que foi lançado pelo KTM Laranjinha lá de Portugal Ele chegou ao Brasil através do Guilherme, do canal Guilherme Moto Relax E consiste em convidar outros youtubers, motovlogs, para responder essas questões também Então o Guilherme convidou o Anderson Floor E o Anderson Floor me convidou para responder essas questões Eu vou deixar depois aí na descrição do vídeo o link dos canais que eu citar durante o vídeo Mas o Anderson Floor tinha uma N-Max Aí depois ele comprou uma Himalaia Infelizmente ele foi roubado com a Himalaia A primeira Himalaia roubada do Brasil foi a dele E agora ele está com uma Classic 500 Também da Royal Enfield E com isso ele consegue rodar sossegado Bom, então, sobre as questões Qual a primeira questão, qual o maior medo ou receio em andar de moto? Bom, o meu maior medo ou receio É sempre que eu ando de moto, sem dúvida alguma É o assalto, né? Como eu falei, vocês viram o próprio Anderson já foi vítima Recentemente Eu também já fui vítima Quando eu tinha a Yamaha Factor Entraram seis ou sete elementos na minha frente Armados, dois deles armados Já anunciaram o assalto E realmente assim é uma situação muito, muito desesperadora Parece que não vai acabar nunca Aqueles minutos Ou segundos de tensão E outro medo também, sem dúvida Em relação a acidentes, né? Também assim, eu ando sempre bem protegido Mas eu, por exemplo, eu pego rodovia todo dia E eu vejo muita imprudência Muita imprudência, tanto dos motociclistas Quanto dos motoristas É um desespero absurdo pra chegar no destino final Sabe? Eu acho que Melhor você chegar um pouco atrasado no seu compromisso E você chegar vivo, né? Do que não chegar Eu vejo, assim, muitos acidentes na Dutra, né? Que é a rodovia que eu pego São acidentes terríveis, terríveis E, enfim Então, esses são os dois maiores medos, né? E, em paralelo a isso Pra tentar, né? A gente evitar Isso daí eu sempre peço proteção a Deus Quando eu saio de casa Pra que me leve E me traga Em segurança Segunda pergunta O que você Acha dos outros motovlogs? Olha, eu, sinceramente Uma coisa que eu aprendi Com o YouTube É não julgar ninguém Uma das coisas que eu aprendi, né? É não julgar ninguém Então, sinceramente, assim Eu não acho nada Eu acho que Cada um faz o O conteúdo Que bem entender E assiste quem quer Eu, particularmente Eu não assisto Canais que eu Que eu acho que é ofensivo Conteúdo Ou que me incomoda Eu não assisto Simplesmente eu não assisto E Os meus canais preferidos São Hoje, né? Porque isso daí vai mudando Conforme vai passando o tempo Você vai gostando de uma coisa Depois de outra Teve uma época que eu estava Viciado ali Só em assistir coisa de carro Carro, carro, carro Agora eu assisto Muita coisa de moto Moto, moto, moto De repente Aquarismo, aquarismo, aquarismo E assim vai indo E hoje, assim, os canais que eu mais gosto de assistir São os canais que tratam de mototurismo, né? O pessoal que pega aí a sua moto e vai desbravando aí o Brasil O mundo afora Tem vários, vários canais aí que eu gosto Mas os dois que eu mais assisto Confesso que são as pessoas que eu mais assisto É o canal Iti Boots, né? Da Norel A holandesa aí que está viajando o mundo Com a sua Himalaia E também o road garage do Filipec Também que viaja pra caramba aí de moto Já fez a América toda América do Sul, América Central, América do Norte Até o Alasca Eu gosto bastante Então é isso aí Então são os canais de mototurismo que eu mais assisto Bom, a próxima pergunta Quem somos nós por trás do canal? Bom, eu acredito que a maioria das pessoas aí já saibam Mas pra quem de repente está chegando agora no canal É a minha profissão Eu sou dentista Eu sou formado há 17 anos Mais os 5 da faculdade Estou 22 anos aí na odontologia Eu não sou mecânico como alguns pensam A mecânica pra mim é somente um hobby mesmo Um passatempo aí Falando assim ainda Não só em relação à profissão Como pessoa, assim Eu me considero uma pessoa super tranquila É... Fujo de... De confusões, né Hoje eu sou assim Antes eu confesso que não era Antes eu me deixava muito... Me deixar ser influenciado pelos outros Manipulado De repente comprar briga dos outros Tá? Hoje eu não faço mais isso Mas de jeito nenhum, tá? Eu aprendi isso da... Na pior forma possível Que foi magoando outras pessoas E... É complicado isso daí Então hoje assim De uns anos pra cá Na verdade É... Eu caí na real Que a gente tem sempre que tomar muito cuidado Cuidado com as pessoas Que dizem ser seus amigos Muito cuidado Muito cuidado mesmo Tá? Porque muitos só estão ali com você De repente porque querem algo em troca Tá? Então enquanto você tá ali servindo a pessoa Você tá ali alimentando O que ela quer Você é um amigo Aí depois que você fala assim Pô... Tem coisa errada, né Nisso daí Aí você é descartado Com uma simples... Uma simples peça de reposição Você é pego e descartado Então... Hoje eu me considero Uma pessoa melhor Claro que ainda tem... Eu tenho meus erros Meus... Meus defeitos Mas procuro sempre com esses erros E com esses... E com esses defeitos aí Melhorar Esses erros eu utilizo como lição Pra não repeti-los É isso que eu sempre busco Todos os dias Bom, vamos então A última pergunta Qual que é o objetivo Do seu canal? Olha... O objetivo inicial Do meu canal Foi... É... Reforma... É... Manter uma memória Uma lembrança Da reforma Do meu Monza É... Eu comecei a reformar O meu Monza E falei Bom, eu preciso É... Guardar isso daqui Ter uma... Uma forma de recordação Meus filhos Meus netos Então eu falei Bom, nada melhor Do que o YouTube Pra manter essas recordações Então eu fui reformando O carro E fui... É... Arquivando isso no YouTube E aí as pessoas começaram a gostar A gostar Pedindo mais vídeos Aí eu comecei a fazer mais vídeos Não só do Monza Como outros vídeos de mecânica Dos carros da família Depois teve uma época Que eu inventei aí De querer tentar abrir Uma pequena oficina Mas eu vi que não adianta Que... Não é... É um negócio legal Como hobby E não Pra você viver daquilo E aí depois Eu entrei no mundo Do motociclismo E os carros Ficaram um pouco De lado Então eu ainda mexo Com os carros da família Mas muito pouco É... Falta tempo Eu fico praticamente O dia inteiro fora Eu saio de casa muito cedo Volto muito tarde Então eu não tenho Mais muito tempo De mexer com mecânica de carro Então eu faço As coisas nas motos Conforme Vai à venda A necessidade Então o canal Ele deu Uma certa aí Migrada Do... Dos carros Para as motos Mas sempre que possível Eu gravo alguma coisa Com o carro também E final foi onde tudo começou Essa questão assim De motovlog Nunca foi o... Motovlog Ou só vlog Mesmo no carro Que eu tenho alguns Com o Monza E com o Fox também Nunca foi o objetivo Principal do canal O objetivo principal Do canal Sempre foi Dicas de Mecânica Pintura Funilaria Essas coisas Mas Eventualmente Assim Quando Não tenho Nenhum serviço De mecânica Para fazer nos carros Ou mesmo Mesmo que eu tenha E falta tempo Olha o perigo Aqui Tem uma Mercedes Atrás de mim Aqui Filha da mãe Olha isso Que eu falo Que eu tenho medo O cara querendo Me ultrapassar Em cima Na ponte Na curva Dando seta Isso Isso que eu nem Estava tão devagar E o cara acelerando Mais É complicado Eu tenho medo Não da minha pilotagem Mas da forma Que os outros pilotam Bem complicado Você vê aqui A Dutra O limite De velocidade É 90 Se andar 90 Aqui Você é engolido Não tem como Manter esse limite Aqui Olha o cara Vai lá na frente Cortando Bom Então Então é isso Pessoal É Eu não quero Me estender Aqui muito No vídeo Mesmo porque Agora eu já peguei A estrada Não sei como Vai ficar Aqui o áudio Mas é isso Então Acho que Deu pra vocês Conhecerem Um pouquinho Sobre Sobre mim É E agora Sim Os canais Que eu Que eu indico Pra responder Esse questionário É o canal Perigosa Baby Da Dani Sutil É Uma motociclista Do meu ponto de vista Encoraja muito As mulheres A Pegarem sua moto E desbravarem o Brasil Aí Ou mundo Mundo afora Ela já tem Viagens também Pro exterior Que ela fez Com a sua Harley Eu acho muito bacana isso As mulheres Precisam Disso Saber que Elas podem Também Fazer as mesmas Coisas Que Que os homens Em tudo Inclusive No motociclismo No automobilismo E ela Difunde bastante Isso Eu acho muito bacana Outro canal Que eu quero indicar Também É o É o canal Scooter Experience Do Fabio Ele Mostra No canal Dele Que com Scooter Você pode Ir pra Qualquer Lugar Que você Quiser Daí Scooter Não é Ao contrário Do que Muitos Pensam Um meio De transporte Simplesmente Pra você Na padaria Comprar Pão E voltar Ele Fez Uma Viagem Bacana Aí O ano Passado Pelo Chile Então Acompanha Lá Também Que é Muito Legal E O outro Canal Também Que eu Recomendo Que eu Quero Desejo Também Que responda Essas Questões Pra A gente Poder Conhecer Um Pouco Mais É O Macley Tozato Que Tem O Canal Grande Motocca E O Canal Do Macley São Dois Canais Que O Macley Tozato Tem E O Macley É Um Cara Que O Canal Dele Se Espelha Um Pouco No Meu Porque Também Ele Faz Os Motovloggers Ele Faz Também Alguma Coisa De Mecânica De Manutenção E É Muito Bacana Isso Daí Então É Pessoal Eu Espero Que Vocês Tenham Gostado Um Grande Abraço A Todos E Até O Próximo Valeu